Nesse vídeo vou falar a respeito do Banco Itaú que está liberando o cartão de crédito através do próprio aplicativo na opção cartões, galera. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações a respeito do Banco Itaú que está disponibilizando o cartão de crédito lá na aba cartões, tá? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, contas, empréstimos e muito mais, tá bom? E aproveita para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referente a cartões e contas. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões, vou deixar na descrição para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, bancos, empréstimos e também novos fintechs que estão surgindo a cada dia. Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje, como eu falei, vou falar a respeito do Banco Itaú que está disponibilizando cartões da Latam Pass lá na aba cartões de crédito, ok galera? Então fica comigo que eu vou compartilhar com vocês aqui diretamente do meu smartphone todas essas informações a respeito do cartão Latam Pass do Itaú, tá? Geralmente quando o Banco Itaú oferta esses cartões no próprio aplicativo, a chance de aprovação é bem mais alta. E um detalhe muito interessante, né galera, que faz vários meses que o Banco Itaú não estava aprovando cartão, não estava liberando aumento de limite e nem upgrade, né? E agora parece que ele voltou aí a liberar para alguns clientes algumas opções de cartões de crédito. Quero saber se você já viu essa função aí, se você já solicitou e se foi aprovado. Comenta aqui abaixo, ok? Qual foi o cartão que você conseguiu solicitar através do aplicativo do Banco Itaú. E agora aqui na tela para você, sem enrolação, confira aí galera. Já estou logando aqui no aplicativo do Banco Itaú. Vou clicar aqui na opção cartões. E aqui abaixo, pessoal, se vocês observarem, tem a opção solicitar novo cartão, tá? Você vai dar um toque. Nessa tela, escolha o cartão e solicite uma avaliação de crédito. No momento, você não tem limite pré-aprovado, mas se preferir, pode solicitar uma avaliação do seu perfil. A avaliação é mensal e você pode ser aprovado em até 6 meses. E aqui abaixo, pessoal, que está o segredo. Se você clicar na opção escolher um cartão, o Itaú vai te direcionar para essa página, tá? Onde você pode ter algumas recomendações de cartão, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho disponível o cartão Latam Pass Itaú Mastercard Gold, né? Aquele informe que está sujeito a análise. Mas aqui abaixo, eu tenho disponível o cartão TudoAzul Mastercard Internacional. E aqui, uma terceira opção. O Itaú Mastercard Gold. Lembrando que todos os limites estão sujeitos a análise, tá, galera? Ele não está informando aí qual o valor que tem disponível nesse cartão. Mas se eu chegar a solicitar algum desses cartões, provavelmente a chance de aprovação é muito alta por conta de ser uma indicação do próprio aplicativo aí do Banco Itaú, tá? Confesso para vocês que não tenho interesse aí, né, nesses cartões do Latam Pass e nem do TudoAzul. Até por conta da unidade, né, ser bem salgada. Então, não me interesso muito. Mas, se você quer começar agora esse relacionamento com o Itaú, vai no aplicativo, na aba cartões e confira se tem alguma opção disponível para você, tá? Em seguida, solicite e aguarde a análise de crédito da instituição. Então, pessoal, essa foi a informação de hoje a respeito do Banco Itaú. Na verdade, faz já vários meses, né, que eu não estava fazendo vídeos a respeito do Banco Itaú por conta da instituição estar parada, né? Não está liberando cartões, nem upgrade e muito menos aumento de limite. Mas, algumas pessoas ao entrarem aí no aplicativo do Itaú, na aba cartões, estão vendo disponíveis essas opções de cartão de crédito, ok? Lembrando que não é notificação por e-mail e também nenhuma notificação no aplicativo. Basicamente, você vai entrar na aba cartões e vai estar disponível lá para você algumas dessas opções. E lembrando, pessoal, se vocês fizerem a solicitação de algum desses cartões e for aprovado, comenta aqui abaixo qual foi o cartão disponível para você e qual foi o limite liberado, ok? No demais é isso. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima! E até a próxima!